Sudeste do Brasil, Estado do Espírito Santo. Numa terra antiga, de grande altitude, cercada por montanhas e vales, encontra-se a pequena e acolhedora Iuna. Terra querida, mais conhecida como a capital do Caparaó. 132 anos com sua alma receptiva e incomparável, e nas suas veias corre aventura e emoção. Iuna, a terra dos cafés especiais. Uma cidade que ajudou a descobrir as riquezas da região do Caparaó Capixaba. Cidade com aproximadamente 30 mil habitantes e que tem na sua essência a simplicidade do interior. Iuna acolhe você, sua família e seus sonhos. A 180 quilômetros da capital Vitória, Iuna vem se destacando com a diversidade de atrações voltadas ao ecoturismo, turismo de aventura e contemplação. Cercada de montanhas por todos os lados, a cidade respira turismo. Iuna revela aos aventureiros um mundo novo e fascinante. Excelente para a prática de rapel, parapente, trilha, ciclismo e até downwheel e offroad para os mais aventureiros. Lindos campos tem nossa Iuna, paisagem de tirar o fôlego, florestas exuberantes, majestosos vales, cachoeiras e piscinas naturais belíssimas. Tudo isso em um só lugar. Parabéns Iuna, 132 anos de história, trabalho duro e sucesso. Parabéns Iuna, 132 anos de história, trabalho duro e sucesso.